Pronto. Então, tá. Então, eu vou fazer alguns problemas da terceira lista, não dá para a gente fazer todos ainda, porque tem alguns detalhes da matéria que a gente não viu, mas eu vou começar, então, com o primeiro problema da lista 3. Então, o problema é o seguinte, é um problema de uma dimensão, onde é dada uma função de onda, Cx, que tem essa cara aqui. É uma constante que a gente tem que encontrar por normalização, e aí P0x sobre a portada, dividido pela raiz quadrada de x2 mais a2. Então, o A e P0 são constantes reais. Então, a primeira parte do problema é encontrar o valor dessa constante N, tal que a função de onda esteja normalizada. Então, normalizar a função de onda. Então, o que a gente quer fazer aqui é impor que módulo de psi de x ao quadrado, de menos a mais infinito, seja igual a 1. Ou seja, a probabilidade dessa partícula estar em qualquer lugar é 1. Então, vamos fazer essa integral. Isso aqui vai dar módulo de N ao quadrado. Integral. Então, o módulo ao quadrado da exponencial some, certo? O módulo tem módulo 1. Então, fica só o quadrado da raiz, que some também, e fica x2 mais a2. Menos a mais infinito. Então, essa aqui é uma daquelas integrais que caiu na prova, né? Vamos resolvê-la aqui explicitamente, que eu vou precisar depois desse resultado. Então, vou fazer x igual a tangente de θ. Essa é a solução, a transformação que resolve. Então, o dx é A, derivado de tangente é 1 sobre o poceno ao quadrado. E esse denominador, então, x2 mais A2, eu ponho A2 em evidência. Fica, então, 1 mais tangente ao quadrado de θ, que é 1 sobre o poceno ao quadrado de θ também. Então, vamos ver o que fica a integral. Vai ficar, então, 1 igual ao módulo de N ao quadrado. Então, você vê, o dx é um A de θ dividido pelo cosseno ao quadrado de θ. x2 mais A2 é A2 sobre o cosseno ao quadrado de θ. Então, esse cosseno ao quadrado de θ vai cancelar, vai cancelar um dos A também. E os limites de integração vão ficar como? É como quando o x é mais infinito, o θ é π sobre 2, certo? Onde a tangente diverge. E quando o x é menos infinito, o θ é menos π sobre 2. Então, isso aqui vai sobrar um módulo de N ao quadrado, sobra um A embaixo. A integral em dθ, de menos π sobre 2 ao π sobre 2, que dá π, certo? Então, daqui a gente resolve por N ao quadrado. Eu vou escolher o N como real, porque eu tenho essa liberdade. Então, N ao quadrado, vou tirar o módulo, é A sobre π. Portanto, N é a raiz de A sobre π. Então, tá aí. Então, nossa função de onda normalizada, eu vou passar lá para a próxima página. Fica raiz quadrada de A dividido por π. E aí, T0x sobre h cortado, raiz de x2 mais o A2. Muito bem. Então, o item B do problema, o João chegou agora, nós estamos resolvendo o problema 1 da terceira lista. Então, o primeiro item é para normalizar a função de onda. O segundo item é o seguinte, a posição da partícula é medida. Qual a probabilidade de encontrar a partícula entre menos A sobre raiz de 3 e mais A sobre raiz de 3? Então, só para a gente ter uma ideia do problema, se a gente calcula aqui o módulo de Ψ ao quadrado, que é a densidade de probabilidade de eu encontrar a partícula, isso aqui, então, vai dar A sobre π. O módulo da fase é 1. x2 mais A2. Essa curva, se a gente desenhar, vamos chamar isso aqui de ρ de x, ela tem um máximo quando x é igual a zero, e nesse ponto ela vale 1 sobre π vezes A, e ela cai conforme x vai para a infinita, ela é simétrica e faz isso aqui. cai dessa forma. Então, o que ele quer é a probabilidade da partícula estar nesse intervalo menos e mais A sobre raiz de 3. Então, a gente quer a área dessa curva, já que ela está normalizada, eu só vou integrar, então, o módulo de Ψ ao quadrado entre, aqui é 3, menos A sobre 3 e A sobre 3. Então, vamos ver como é que a gente calcula essa probabilidade. Então, a integral menos A sobre raiz de 3, A sobre raiz de 3, do módulo de Ψ ao quadrado. Então, A sobre π, dx, x2 mais A2, e a gente vai fazer a mesma mudança de variáveis para a calculação integral. Então, ele vai fazer x igual a A tangente de θ, mesma coisa, então, dx é A dθ sobre cos²θ. E esse denominador, mesma coisa, x2 mais A2, põe o A em evidência, 1 mais tangente ao quadrado, que é 1 sobre cos². Então, essa probabilidade agora fica A sobre π, vou dirigir aqui, A dividido por π. Então, quando eu fizer dx dividido por isso aqui, os cossenos cancelam, vai dar, então, novamente a integral de dθ sobre A ao quadrado, esse cosseno com esse cosseno cancela, um dos A se cancela, só que os limites de integração agora não são de menos a mais π sobre 2, porque eu estou integrando um limite menor. Então, quando x for igual a A sobre raiz de 3, então, se eu usar essa expressão aqui, então, para x igual a A sobre raiz de 3, qual que vai ser o θ? então, cancelo aqui, é o θ cuja tangente é 1 sobre raiz de 3. Então, eu já olhei esse resultado, esse θ é 30 graus, que é π sobre 6. Então, a gente vai de menos π sobre 6 a mais π sobre 6. Então, a integral dá o tamanho do intervalo, que é π sobre 3, certo? O π vai cancelar, um dos A se cancela, fica 1 sobre 3 A. Deixa eu só conferir aqui, que eu acho que tem um A a mais aqui, deixa eu só... Ah, desculpa, tem um A a mais, ou tem um... Deixa eu só prestar atenção aqui. Não, não tem esse A, é um terço. Vamos fazer, voltar de novo aqui, esse π sobre A vem desse quadrado. Então, quando eu calculo, o dx tem um A dθ. Esse x2 mais A2 tem um A quadrado embaixo. Então, sobra um A embaixo dessa razão, mas eu tenho mais um A aqui fora que vai cancelar. Então, esse A aqui não tem. Esse A aqui sobra, é quando eu divido o dx para o x2 mais A2, sobra um A, mata com aquele A, e dá só, então, um terço. Então, a probabilidade da partícula estar nesse intervalo é um terço, a probabilidade de ele estar fora desse intervalo, então, é dois terços, portanto. E o último item dessa questão, me interrompam, tá, se vocês quiserem checar algum detalhe aqui, alguma coisa que passou. o item C dessa questão é o seguinte, calcule o valor médio do momento da partícula que tem esse estado. Então, quem que é o valor médio do momento? Então, isso aqui é a integral, então, no espaço de funções, né, isso aqui é o espaço F, isso é psi estrela, menos iH cortado dps dx, integral em dx, de menos a mais infinito, certo? Esse é o valor médio do momento. Então, dado o psi de x, vamos repetir ele aqui, é raiz de pi sobre A, raiz de A sobre pi. E aí, p0x sobre a cortada, raiz de x2 mais A2. Isso. Então, eu vou precisar fazer a derivada dessa função e multiplicar por menos iH cortado. Então, menos iH cortado dps dx, é raiz de A sobre pi. Então, eu vou ter que derivar, tem x aqui, tem x aqui. Vamos derivar em cima primeiro, então, eu vou deixar o menos iH cortado ainda aqui fora. Cai um ip0 sobre h cortado vezes ip0 sobre h cortado, raiz. E agora eu vou derivar embaixo. Então, é uma raiz, né? É x2 mais A2 elevado a menos 1 meio. Então, isso é menos 1 meio desse negócio a 3 meios. vezes a derivada do que está aqui dentro, que é 2x. Tudo isso multiplica a exponencial. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver o que acontece aqui. Então, o primeiro termo vai ficar, o h cortado cancela, menos i com i dá 1, fica p0. e o que sobra raiz de pi sobre A exponencial sobre a raiz é o próprio Ψ. Então, o primeiro termo é p0 vezes Ψ de x. O segundo termo, ele vai ser, então, vamos ter menos, eu tenho, esse 2 aqui vai cancelar, então, eu tenho iH cortado, tem esse x, tem a raiz de A sobre π, isso, A sobre π, e sobra, então, aí p0x, agora é cortado, x2 mais A2 a 3 meios. É isso, né? Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que multiplicar por Ψ estrela e integrar isso aqui para calcular o P médio. Então, vamos lá. Então, o primeiro termo, ele vai dar, p0 é constante, certo? Sai da raiz, fica integral de Ψ, estrela com Ψ, que é módulo de Ψ ao quadrado de x. O segundo termo vai ficar menos iH cortado, eu tenho essa, eu vou escrever completo agora, então, eu tenho essa raiz, com a raiz que vem do Ψ estrela da um A sobre π, eu vou ter no Ψ estrela um fator menos IP0x que cancela esse mais IP0x. além disso, eu tenho esse x que está aqui, eu tenho uma raiz que vem do Ψ estrela com esse cara a 3 meios. Então, vai dar um x2 mais A2 a 4 meios, que é um x2 mais A2 ao quadrado. dx. Dx. Certo? Esse é o resultado. E aqui, então, vamos ver o que acontece. A integral de módulo de Ψ ao quadrado é 1, certo? Ela está normalizada, a gente já fez essa conta, então, o primeiro termo dá P0. A segunda integral é uma função ímpar, né? x2 mais A2 ao quadrado é uma função par, a gente multiplica por x, isso aqui dá uma função ímpar, portanto, essa integral é zero e é bom que ela dê zero, né? Senão, se ela não desse zero, a gente tem um termo imaginário aqui para o momento, o que não faria sentido. Então, essa integral aqui toda dá zero e o resultado é P0. Então, aquele parâmetro P0 na função de onda, ele é o valor médio do momento. Certo? Alguma pergunta? Alguma dúvida que vocês têm? Deixa eu ver, deixa eu ver o chat aqui que tem uma pergunta. Ah, tranquilo, beleza. Legal, então. Então, vamos lá. Então, vamos caminhar. Vamos fazer o segundo, que eu quero fazer, eu quero ver se dá para fazer um pedacinho do problema 7 também, que é interessante. Então, o segundo problema é o seguinte. Então, capítulo 2, problema 2. No problema de uma dimensão, a função de uma partícula no instante T é dada por Ψ de x e t. Então, item A. Essa aqui é uma pergunta mais formal, não tem muita conta envolvida. Então, nesse instante T, a distância D dessa partícula até a origem, a distância dela da origem, é medida. Então, você tem aqui o eixo x, vou pôr a origem aqui, e a gente mede a distância que essa partícula está da origem. calcule a probabilidade P de D0 de encontrar um resultado maior que D0. Ou seja, dado um D0, quanta foi a distância da origem, não importa se é positivo ou se é negativo. Eu quero saber qual é a probabilidade de eu medir a posição da partícula e encontrar ela nessas regiões que estão a uma distância maior do que D0 da origem. Então, essa é a pergunta. Então, quem que é esse cara aqui? Então, ele vai ser a integral de menos infinito até menos D0 de módulo de Ψ dx mais a integral de D0 até infinito de módulo de Ψ dx. Então, com isso, a gente cobre a probabilidade da partícula estar além de D0 distante da origem, dos dois lados. Ele pergunta o que acontece quando no limite em que D0 vai a zero? Então, no limite em que D0 vai a zero, o que vai acontecer? Você vai ficar com a integral de menos infinito até zero mais a integral de zero até infinito. Essa integral completa, assumindo que a função de onda está normalizada, essa probabilidade vai dar 1, certo? Porque você vai estar incluindo o eixo real inteiro. E se você tomar por outro lado o limite onde D0 vai para infinito, então, você vai estar considerando um intervalo de integração cada vez mais distante da origem, supondo que a função de onda vai a zero no infinito, essa probabilidade deve ir a zero. Ela deve estar em algum lugar, em uma região finita da origem e não próxima do infinito. Então, o segundo item é o seguinte, em vez de medir, fazer a medida anterior, você mede a velocidade da partícula no instante T. Expresse a probabilidade de encontrar um resultado maior do que V0 em função de Ψ de Xp. Então, agora a gente vai medir a velocidade e eu quero saber qual é a probabilidade desse resultado da maior do que V0. Probabilidade que V é uma dimensão, não tem V2 aqui. Seja maior do que V0. E essa probabilidade essa partícula em Fá é uma partícula que tem massa M, então, isso é a mesma coisa que a probabilidade que o momento seja maior do que o momento P0, que é MV0. A massa está fixa, então, momento ou velocidade são essencialmente a mesma coisa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular primeiro a transformada de Fourier dessa função de onda, integral menos i dx por h cortado, psi dx dx. E o resultado que eu quero obter, essa probabilidade é a integral de V0 até infinito, que é a probabilidade que V maior que V0, de módulo de psi de P barra ao quadrado. E ele quer que a gente escreva isso aqui em termos do psi de Xt. Então, o que a gente tem que fazer? Ele tem que substituir esse psi barra aqui dentro em função da sua expressão para a psi. Então, isso aqui a gente escreve explicitamente como psi barra estrela de P, psi barra de P de P e cada uma dessas psis a gente vai substituir por uma integral. Então, vão ser duas integrais, uma para o psi e uma para o psi estrela. Então, numa delas eu vou usar a Dx e na outra eu vou usar o integral em Dx' para a psi estrela. Então, eu vou ter um fator 1 sobre 2πH cortado, uma para ser duas vezes a raiz. Vou ter integral em DP, a integral em Dx, a integral em Dx'. A DP está aqui, a Dx e Dx' vem da substituição do psi. Então, no psi estrela, eu vou usar x' o psi de P eu vou usar x. Então, eu vou ter uma exponencial menos IP sobre H cortado x, que veio aqui do psi e do psi barra, eu tenho que tomar o complexo conjugado aqui, estrela, vai ficar um mais, desculpa, menos ao todo, o sinal global vai ficar mais, tem um menos aqui em evidência, x'. E é isso, essa é a resposta. é uma expressão formal, então, a gente só tem que tomar cuidado nessas substituições que eu vou fazer duas substituições a cada uma dessas psi barra e psi barra que vai ser uma integral, então, eu tenho que usar um índice de integração diferente para cada uma. Então, essa parte aqui, esse aqui com esse aqui é o psi barra, esse aqui com esse aqui é o psi barra esquerda. Então, tem as duas integrais, a integra de dp, e o resultado é esse, não tem mais o que fazer porque é uma questão formal. aqui vai de v₀, então, a integral em p é de v₀ infinito, as integrais em x e em x' são de menos a mais infinito. Certo? Alguma pergunta, algum comentário aqui? Então, tá. Então, deixa eu fazer o primeiro item legal, vamos fazer, esses primeiros são bem tranquilos mesmo, deixa eu fazer o terceiro, eu vou fazer o item A do problema 3 e depois eu vou fazer alguma coisa do problema 7, que é mais ou menos o que dá para a gente fazer por enquanto, porque os outros problemas envolvem o termo de nfes, que a gente não viu ainda, e o evolução temporal, mas vamos lá. Então, problema 3, agora. Problema 3 é o seguinte, opa, então, a função de uma partícula de t igual a zero é dada por essa expressão, novamente, é uma normalização, uma integral de menos a mais infinito de dk e a menos módulo de k dividido por k zero, k zero é uma constante positiva, e a ikx. então, essa é a função de onda dada, e ele faz a seguinte pergunta, qual que é a probabilidade de você medir o momento dessa partícula e obter um resultado entre menos p1 e mais p1? então, qual que é a probabilidade de medir o momento resultar entre p1, entre menos p1 e mais p1? então, vamos ver como é que a gente faz esse problema. Então, em primeiro lugar, vamos normalizar essa função de onda, então, qual que é o valor de dd, sempre que a gente vai calcular a probabilidade, a gente tem que normalizar, então, eu vou calcular módulo integral do módulo de t, eu vou fazer tudo em t igual a zero, tá, então, eu vou omitir aquele índice do tempo, tem um item seguinte nessa pergunta, que é sobre evolução temporal, que eu vou deixar para a próxima aula de exercício. Então, eu quero fazer essa integral aqui e eu vou impor que ela seja 1. Eu vou escolher o n real também, então, isso aqui vai ficar n ao quadrado, então, novamente, isso aqui é integral de Ψ com Ψ estrela, o Ψ e o Ψ estrela são dados por um integral em K, e eu tenho mais um integral em X aqui, então, eu vou fazer um integral em X, que é essa integral que está aqui, vou fazer um integral em DK para escrever o Ψ, e uma DK' para escrever o Ψ estrela. Então, está aqui o n ao quadrado que eu já coloquei, então, vamos fazer, escrever o Ψ estrela, e é menos i K' X, menos módulo de K' ao quadrado sobre K0, certo? que eu estou usando K' como a variável de integração por Ψ estrela, multiplico pelo Ψ, variável de integração K. Esse K0 está ao quadrado, deixa eu só ver aqui se esse K0 está ao quadrado, não, ah não, desculpa, não tem, aqui eu fiz um quadrado a mais, não tem quadrado, é só módulo de K sobre K0, não tem esse quadrado aqui, o som de onda não tem o quadrado, então, tá, então vamos lá, o que vai dar isso aqui? Então, os três integrais que eu tenho para fazer, a integral em X dá para fazer diretamente, então, vou deixar aqui, a integral em K em K', é E a menos módulo de K' sobre K0, menos módulo de K sobre K0, são esses dois termos, e tem a integral em DX que envolve I K menos K' X. Então, essa integral é uma daquelas integrais que dá a função delta, então, se tivesse 1 sobre 2P aqui na frente, seria delta de K menos K', então, isso aqui é 2P delta de K menos K', então, eu tenho esse 2P aqui na frente, ele é o quadrado, a integral em X eu já fiz, e agora eu vou usar a delta para fazer a integral em K', então, feita a integral em K', eu vou substituir K' por K', então, esses dois termos aqui ficam iguais, quando K' é igual a K e sobra uma integral de duas vezes, então, o módulo de K sobre K0, essa integral de menos a mais infinita, e vamos fazer essa integral então, finalmente, então, vamos lá, é 1 igual a 2P N2 vezes essa integral, 1 igual a 2P N2 integral 2 módulo de K sobre K0 de K menos a mais infinita, essa integral é simétrica, que é certo, é o módulo de K, então, integral de zero infinito é igual à integral de menos infinito até zero, então, eu posso fazer só a integral na parte positiva e multiplicar por 2, vai ficar um 4P N2 integral de zero infinito, nesse intervalo de zero infinito o K é positivo, então, eu posso tirar o módulo e escrever assim diretamente. E agora, a integral fica fácil, integral da exponencial, então, é 1 sobre o expoente, K0 sobre 2 e a menos 2K sobre K0 de zero infinito, tem um sinal de menos também, cai um sinal de menos junto aqui na integração, então, no infinito isso aqui dá zero, no zero a exponencial dá 1, então, cancelo um 2, fica 2P K0 em um quadrado. Então, passa esse cara para o outro lado, tira a raiz e a gente tem o n. 2P K0 certo? Então, está aí a nossa função de onda agora já normalizada e a gente pode, então, responder a pergunta, deixa eu copiar a função de onda de novo, então, com a normalização pegar uma 1 sobre 2P K0 então, a função de onda ficou 1 sobre raiz de 2P vezes K0 integral de DK mais Kx então, está aqui a função de eu normalizar e a pergunta então é é a probabilidade de medir momentos então, lembra, para eu medir momentos eu preciso da psi barra certo? Se eu lembrar da expressão da psi em termos da sua transformada de Fourier a gente vê que ela é muito parecida com o que está aqui já ela é isso aqui então o psi de x e o psi barra de p retorno e gás parece integral e está quase escrito já dessa forma então, eu vou pegar minha expressão de cima vou fazer uma mudança de variáveis eu vou chamar então deixa eu trocar de cor aqui eu vou chamar K igual a p sobre h cortado então, eu vou mudar de variáveis então, aqui vai ficar um p sobre h cortado que fica igual ao que está aqui aqui vai ficar módulo de p eu vou chamar também k0 de p0 sobre h cortado vou escrever tudo em termos de k então, aqui vai ficar um módulo de p sobre h cortado aqui vai ficar um p0 sobre h cortado os h cortados vão cancelar e eu tenho um dk então, aquele que se de x lá em cima vai ficar igual vai ficar igual assim então, faz essa mudança de variáveis dk é dp sobre h cortado certo? então, eu tenho aqui 2pi vezes o k0 eu tenho um sobre h cortado que vai vindo do dk aqui em cima vai ficar menos módulo de p sobre p0 mais ipx sobre h cortado dp isso e eu vou reescrever mais uma vez ainda da seguinte maneira esse h cortado que está aqui para eu deixar no formato que está em cima eu vou colocar uma raiz dele aqui para dentro 2pi h cortado sobe uma raiz de h cortado com uma raiz de k0 h cortado 2k0 é um p0 certo? então, eu vou escrever esse raiz de p0 que sobrou eu vou jogar aqui para dentro apesar de ser constante eu vou deixar aqui então, esse h k0 com uma raiz de h cortado é uma raiz de p0 que eu joguei para cá e aí você vai cortar de p então, agora comparando com a equação de cima eu vejo que esse cara aqui é o psi barra esse então, a gente obtém direto quem é o psi barra de p sem ter que de fato fazer a transformação de Fourier porque o sistema já estava dada em termos de uma integral então, psi barra de p é essa raiz exponencial de menos mole de p por p0 raiz de p0 eu vou escrever aqui deixa eu só ver se eu não dominei uma constante deixa eu só comparar com a minha solução isso é isso mesmo então, está aí qual é a probabilidade agora de medir o momento qual que é a pergunta mesmo eu quero medir o momento entre menos p1 e p1 então, a probabilidade que ele quer é integral de menos p1 até p1 do módulo de psi barra ao quadrado dp então, isso aqui vai ser integral menos duas vezes módulo de p sobre p0 sobre p0 certo? dv ao quadrado de menos p1 até p1 dp como essa integral novamente é par eu posso escrever como duas vezes a integral de zero infinito de zero até p1 e a menos menos 2p sobre p0 dp então, tiro o módulo porque eu estou na região p positivo e agora a integral então vai ficar o inverso ali do integrando então é menos p0 sobre 2 e a menos 2p sobre p0 calculado entre zero e p1 então no p1 eu jogo então esse esse fator aqui cancela no p1 fica negativo no zero quando eu calcular no zero vai dar 1 então vou calcular primeiro no zero para ficar o sinal positivo menos 2p1 sobre p0 aí essa é a probabilidade então quando p1 vai para infinito então eu estou perguntando qual que é a probabilidade do momento que está em qualquer lugar entre menos t1 e t1 de menos a mais infinito esse cara vai a zero a probabilidade é 1 então mostra que a função de onda está normalizada isso é sempre uma propriedade a transformar de funer que você normaliza psi de x o psi de p barra vai sair automaticamente normalizado e quando esse intervalo fica pequenininho a probabilidade vai para zero então esse aqui já é um problema um pouquinho mais elaborado que tem que fazer essas normalizações e identificação da transformada de funer tudo bem? legal então as contas eu acabo fazendo um pouquinho rápido porque eu já no fundo eu já fiz antes então eu estou com ela na cabeça mas depois é bom fazer passo a passo para ver direitinho então deixa eu comentar um pouquinho o problema 7 que é um problema mais lá para frente e que ele tem algumas coisas interessantes para eu comentar algumas algumas coisas então vamos lá então isso aqui é o problema 7 do capítulo 3 agora é uma partícula em três dimensões então você tem uma função de onda psi que depende de x, y e z que a gente pode indicar também como uma psi de r dessa forma e essa função de onda é normalizada então é dada uma função de onda já normalizada então eu tenho várias perguntas aqui a primeira é expresse em termos de psi a probabilidade de uma medida da abscissa x dá um resultado entre x1 e x2 então agora você tem um problema em três dimensões e ele quer saber qual que é a probabilidade de uma medida da posição x da partícula resultar entre x1 e x2 independente dos valores de y e z não importa o valor de y e z então quem que é esse carro esse carro sim então rho de r que é módulo de psi de r ao quadrado é a densidade de probabilidade da partícula estar no ponto r então rho de r desde um pequeno volumezinho de 3r isso aqui é a probabilidade da partícula estar entre r da partícula estar no volume de tamanho dr centrado em r tá probabilidade eu vou escrever isso aqui direito é de estar no volume de 3r centrado em r então você pega um ponto qualquer que do espaço monta um volume aqui então isso aqui é a probabilidade de ele estar nesse volume o rho sozinho é uma probabilidade por unidade de volume por isso a gente tem que multiplicar pelo volume para dar a probabilidade então o que a gente quer aqui é o seguinte essa probabilidade vou chamar de p1 2 de tá entre x 1 e x 2 a gente vai pegar essa densidade de probabilidade e eu vou integrar em x e y em todo espaço não importa onde ela está em y e z mas eu quero que em x ela fique entre x 1 e x 2 então ao fazer essa integral eu vou estar falando assim o que me importa é que a partícula está nesse intervalo aqui independente de todas as outras coordenadas então eu pego esse volume todo aqui entre x 1 e x 2 e integro em y e integro em z mas mantenho o intervalo x constante então com isso aqui eu filtro a probabilidade de eu medir só uma das coordenadas e ela está nesse resultado o item B é a mesma coisa para o momento então qual que é a probabilidade de você medir o momento px e encontrar o valor então do momento na direção x entre p1 e p2 então aqui tem duas maneiras de fazer eu vou tentar comentar sobre isso que é a seguinte então agora a qualidade do momento então o que eu tenho que fazer então em princípio eu posso achar a transformada de Fourier dessa função de onda integral p escalar r sobre h cortado psi de r d3r integral de x y e z isso é o psi de p e aí essa probabilidade que eu quero é a integral a mesma coisa dpx dpx dpy dpz de módulo de psi de p barra d3r já está lá e eu integro então em p y e p z em todo o espaço mas em px eu integro entre p1 e p2 certo então isso aqui seria a maneira de fazer existe uma outra maneira de fazer essa conta que é a seguinte eu vou definir uma função de onda que eu vou chamar de psi q que ela vai depender de px y e z então isso aqui é um cara híbrido onde eu só vou fazer a transformada de Fourier na coordenada x porque como as outras coordenadas vão ser integradas de qualquer forma a única que vai ser importante é o px eu posso fazer isso aqui eu defino então uma transformada de Fourier px x olha a portada psi de x e y z que é o psi de r integro só em dx então eu faço uma transformada de Fourier na direção x então vou substituir o x pelo px mas o y e z eu não deixo então é um um objeto meio híbrido aqui e essa probabilidade que a gente calculou em cima ela também pode ser escrita assim integral de dpx de p1 até p2 integral em dx desculpa integral em dy integral em dz menos infinita mais infinito desse cara aqui px y z módulo valorado como que você mostra que uma coisa é igual a outra dá pra gente deixa eu ver deixa eu ver se eu vou mostrar isso aqui eu tinha feito esse cálculo pra mostrar deixa eu só me lembrar de como é que eu fiz isso então olha só como que eu mostro que essas coisas são iguais uma maneira de fazer isso é o seguinte é eu relacionar a transformada de Fourier que está aqui em cima com essa função que eu definia aqui embaixo então você vê que o psi vou fazer uma parte e fica como exercício pra vocês completarem esse psi tio o psi barra de px py pz ele é eu posso receber ele é essa transformada de Fourier completa eu vou quebrar essa integral tripla nas integrais em x y e z separadamente então isso aqui eu vou manter aqui 1 sobre raiz de 2pi h cortado integral de e a i px x sobre h cortado tx aí eu vou ter as outras integrais em y e z eu vou escrever pra cá continuando ali 1 sobre 2pi h cortado esse com esse dá o 3 meios que a gente precisa e aqui eu coloco py y pz z sobre h cortado certo psi dx y z dx 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 dz então se eu quebrei a integral que era dx d y dz em 3 explicitamente dx d y dz aqui a disponencial que era p escalar r e eu quebrei x px mais y p y mais z p z e escrevi dessa forma aqui então você vê que essa integral em x então se eu fizer a integral em x que vai envolver esses termos aqui e a função de onda eu posso escrever isso assim 1 sobre 2pi h cortado que é esse cara que está aqui então a integral em tudo que envolve y e z eu deixo como está e agora essa integral da psi com a exponencial com essa raiz se a gente olhar para cá é exatamente o que a gente chamou de psiquio de px y e z certo então essa integral que sobrou é a psiquio de px y e z o x foi integrado mas ainda depende de y depende de z e depende do px então qual que é o exercício para vocês fazerem usa essa expressão aqui da psi barra como integral dupla da psiquio joga aqui dentro então aqui a gente tem aqui falta um quadrado módulo quadrado então a gente tem um módulo quadrado da integral então substitui o psi barra estrela substitui o psi então você vê já tem três integrais aqui o psi e o psi estrela vão ser substituídos cada um por uma integral dupla então vão ficar três, quatro, cinco seis, sete integrais para fazer mas todas elas acabam se ajeitando dá parece um monte de função delta e vocês devem conseguir mostrar que ao substituir aquele psi barra pelas integrais e psi essa expressão se reduz a essa daqui dessas sete integrais que tem duas delas dão funções delta essas duas matam outras duas e sobram essas três aqui que dá o resultado de baixo então vou deixar isso como exercício para vocês tentarem fazer por que que essa 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 representação mista é importante você transformar a Fourier deixa eu ver então esse psi barra de p é esse que está aqui em cima essa transformada de Fourier o único cuidado que vocês têm que ter aqui por exemplo quando se vocês quiserem substituir esse psi barra de p ou pela sua expressão em termos do psi de r ou por essa expressão que eu montei aqui em termos do psi tem que tomar cuidado porque esse esse cara aqui tem dois psi barra tem o psi barra de p estrela vezes o psi barra de p então cada vez que for substituir cada um desses daqui você usa um integral com um índice de integração diferente então se você for usar por exemplo esse resultado se eu usar y e z por psi barra mas por psi barra estrela tem que usar um y' e z' né senão dá confusão é mas é mas é não tem problema é isso mesmo então olha só deixa eu só para terminar tem cinco minutinhos só falar do item c dessa pergunta que é o seguinte ele quer saber a probabilidade de medir x entre x1 e x2 e pz positivo então qual que é a probabilidade de fazer uma medida simultânea de x e pz encontrar o x entre x1 e x2 e o pz positivo então primeiro eu estou adiantando um pouco as coisas mas o operador x e o operador pz eles comutam então eles podem ser medidos simultaneamente eu não posso fazer essa pergunta com x e px mas com x e pz eu posso tá isso isso é porque se você aplicar o operador x e o operador pz numa função qualquer né nessa ordem o que que você faz o pz é menos ih cortado ddz então você vai derivar essa função em relação a z e depois você vai multiplicar por x se a gente inverter o que que acontece primeiro eu multiplico por x e depois eu derivo em relação a z então como a derivada em relação a z esse x não faz nada né ele sai pra fora e fica df dz então não tem problema se fosse uma derivada em relação a x aí eu teria que derivar esse cara também e as coisas não iam comutar mas x e pz comutam então como que eu calculo probabilidade de medir uma coisa e a outra simultaneamente então aqui o truque é esse como eu só quero medir pz eu posso definir uma função de onda psi-q que depende x, y e pz que é a transformada de Fourier só na coordenada z então eu defino essa função desculpa é isso assim eu pego a função de onda psi x, y, z e faço a transformada de Fourier na coordenada z apenas como se x e y fossem parâmetros fixos então só transformo de z para pz então esse cara ao quadrado agora dá a probabilidade da partícula estar entre x e x mais dx y, y mais y e ter momento entre pz e pz mais delta pz então aquela probabilidade que ele pergunta seria integral em dx de x1 até x2 y não importa então eu integro em todo intervalo e pz eu integro de zero infinito para ele ser positivo essa função psitil então a gente pode e tem essa liberdade de fazer a transformada de Fourier só em algumas variáveis é uma transformada parcial de Fourier para explicitar na função de onda os argumentos que a gente quer então em mais dimensões a gente tem essa possibilidade e a gente pode ter funções de onda que estão parte do espaço F parte do espaço F tudo bem deu para pegar pegar a ideia aqui se vocês quiserem continuar tentem fazer depois os itens D e E dessa pergunta 7 que são no mesmo estilo e eu acho que é bacana para a gente tentar fixar um pouquinho mais a intuição sobre sobre essas coisas certo então acho que é é isso por hoje acho que já deu para a gente esquentar um pouquinho um pouquinho um pouquinho Obrigado.